Vídeo de quinta-feira de perguntas e respostas. Você pergunta lá no Instagram, na caixinha de perguntas, e eu respondo aqui. Então bora lá? Eu sou a Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se tornar um homem confiante, seguro, e conquistar aquela mulher. Então vocês gostaram, adoraram esse formato, e agora tem vídeo de perguntas e respostas toda quinta-feira. E como que você faz pra ter a chance de ter sua pergunta respondida por mim? Você vai lá, me segue no Instagram, arroba decifrandolas, vê quando eu abri caixinha de perguntas e manda sua pergunta por lá. Então vocês mandaram as perguntas de vocês aqui, e eu vou pegar e responder dez delas de bate-pronto aqui agora. Então bora lá, primeira pergunta. Nos conhecemos online, marcamos de encontrar, e ela disse que é bom fazer amizade. O que isso significa? Tá, se conheceram online, marcaram de se encontrar, e ela falou que é bom só fazer amizade. Muitas mulheres dizem isso, ah, mas a gente só vai se encontrar com amigos, eu gosto de encontrar pra fazer boas amizades. Muitas mulheres de fato usam isso em um primeiro encontro, pra não criar aquela expectativa toda, porque encontros online, tem muita gente que usa ativamente essa questão de encontros online, muitas mulheres. Então elas encontram com três homens por semana, é, quando estão muito ativas aí, conhecem, conversam, e pra não gerar toda aquela expectativa. Às vezes começa a se frustrar muito com essas pessoas que conhecem e fala isso, ó, vamos, vamos na amizade, ou então assim, é só pra tomar um suco. E você pode levar isso numa boa, mas é importante que quando uma mulher te diga algo assim, você se posicione. E você mande a real, sem joguinhos, pra você não cair, ter o perigo de cair em uma friendzone. Ah, tá bom, então vamos. Aí você chega lá todo receoso, né, só com uma amizade. Então nesse momento, eu acho muito interessante você se posicionar. Como isso? Você fala algo como, ok, eu entendo, tudo começa com uma boa amizade, mas se eu de fato curti você, eu não tenho nenhum interesse em ser só amigo. Então aqui você já tá se posicionando como um homem que, ó, se eu realmente gostar de você, então se você realmente gostar dela, né, porque você ainda não a conhece, você não tem nenhum interesse em ser só amigo. Isso já te posiciona como um homem que sabe o que quer, e tira aquela imagem também de homem bonzinho. Então, essa é a forma mais adequada que eu vejo de você se posicionar nessa situação. Segunda pergunta. Se uma mulher te bloquear do nada, sem você estar correndo atrás dela, por qual motivo ela faz isso? Uma mulher bloquear do nada, sem você estar correndo atrás dela, ela pode fazer isso por dois motivos. Ou porque ela quer eliminar completamente as chances que poderia existir de você ter acesso a ela, seja porque você já foi atrás dela antes e ela simplesmente não quer. Mas a segunda hipótese, que eu acho que é mais provável, né, se você não foi atrás dela, se nunca aconteceu isso, nada desse gênero, ela tá querendo se proteger dela mesma. Por algum motivo ela acha que o homem não é a opção que ela deveria fazer, ela não deveria ir atrás dele, ela mesma não deveria ter algum investimento. Então ela bloqueia, ela faz isso pra ela mesma se proteger de si. E isso também acontece quando a mulher tem um emocional a mais por um determinado cara que ela não gostaria de ter. Então são essas duas hipóteses. Terceira pergunta. A menina só ri das coisas que eu falo pra ela no Instagram e não fala mais nada. Devo abandonar o barco? Se você faz perguntas e ela te deixa no vácuo, e só ri das coisas que você fala, porque você faz perguntas também, e aí depois faz uma gracinha, e ela só ri das coisas que você fala, mas as suas perguntas, ela não responde, ela te deixa no vácuo. Então sim, você deve abandonar o barco. E eu vou dizer algo, converse com quem conversa com você. Eu vou repetir, converse com quem conversa com você. Pare de querer conversar com quem não conversa, com quem te deixa no vácuo, ou se limita a responder de forma monossilábica as suas perguntas. Próxima pergunta. Há sete meses com a pessoa, ela disse que gosta de mim, porém não quer namorar. Eu devo sair fora? Deve. Ela não gosta de você pra valer, só tá ali, enquanto não acha que arruma uma coisa melhor. Próxima pergunta. Tive o segundo encontro, e já fomos para a cama. Como saber se ela gostou sem perguntar? Você não precisa perguntar. Se ela gostou, ela vai aceitar o convite para os próximos encontros. Então, você vai percebendo pela resposta dela, para os seus convites nos próximos encontros. Próxima pergunta, e eu nem sei mais se tá na... Se é a sexta pergunta, se é... Me perdi, me perdi, gente. Mas vamos lá. Larissa, ao concordar em dar um tempo, sem questionar, pode causar alguma surpresa na mulher? Então, concordar, ela propôs dar um tempo, e você tá falando que concordar sem questionar, pode causar uma surpresa na mulher? Pode, até pode. Ela vai ficar assim, pô, realmente... Nossa, ele nem questionou, ele nem concordou simplesmente. Pode até dar uma surpresa. Se ela te enxergava como um homem que ia correr atrás e tal, pode até dar alguma surpresa. Mas o que realmente surpreende é você falar algo como, olha, pra mim, não existe isso de tempo. Eu vou indo. A partir de agora, cada um segue com a sua vida. Toda vez que uma mulher estiver indecisa sobre você, toda vez que uma mulher estiver querendo dar um tempo, quando você se posiciona dessa forma, olha, pra mim, isso não existe. Eu vou indo embora. A partir de agora, cada um segue com a sua vida. Ou então ela tava com dúvida entre você e outro cara, e você fala assim, olha, pra mim, eu não vou ficar nessa. Eu tô indo embora. Quando você se posiciona dessa forma, aí sim, isso realmente dá um susto. E uma mulher, quando ela acreditava que você era um homem passivo, porque ela não esperava que essa é a postura de um homem da porra. Essa é a postura que, no fundo, lá no fundo, a mulher, ela gostaria que você tivesse, que um homem tivesse, pra ela se sentir atraída. Só que ela mesma se sabota, se colocando em certas coisas, ela mesma tem dúvida, porque ela quer ver essa força emocional em você, em um homem, pra ela respeitar. Então, é dessa forma que você se posiciona como uma mulher que pede um tempo. Próxima pergunta. Ela disse que gosta de mim e quer ter algo, mas dá desculpas pra sair comigo. Tem três meses. Ah, é mentira. Ah, ela não gosta. Pode pular. Pode ir pra próxima. Você percebe se uma mulher realmente gosta? Se ela tem interesse em você pelas atitudes dela? Esqueça o que ela diz, porque falar até o papagaio fala, como diz o ditado. Próxima pergunta. Saímos quatro vezes. E ela se afastou e voltou com o ex. Casaram e tudo. É, não teve uma pergunta. É só o fato. Saímos quatro vezes. Ela se afastou e voltou com o ex. Casaram e tudo. Tá, isso aqui eu posso te ajudar falando que isso nada tem a ver com você. Nada diz sobre você, mas sobre ela. Ela nunca se desvinculou emocionalmente dele, desse ex. Você que só entrou no meio dessa história toda. Então fique em paz. Tudo é perfeito do jeito que é. E essa história foi um aprendizado pra você. Agora isso nada diz sobre o seu valor. Próxima pergunta. Como posso pedir desculpas para uma mulher sem mostrar que não sou um banana? Você pedir desculpas não mostra que você é um banana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedir desculpas não é um sinal de fraqueza. Muitas pessoas confundem isso. Pelo contrário, pode vir de um lugar de muita força e de muita maturidade. Você falando abertamente que você refletiu e você quer pedir desculpas por algo concreto. Agora ser banana é você estar numa posição em que você se permite ser desvalorizado. Você permite ser desrespeitado. Você luta por qualquer migalha de atenção. Mesmo uma mulher não recíproca, isso sim você está se colocando em uma posição de banana. E agora a última pergunta. Estou afim de uma garota. Ambos trocamos olhares. O que fazer para me aproximar? Ótima pergunta. Você também passa por isso? Está afim de uma garota, de uma mulher? Você já trocou aí olhares com ela? Como fazer para se aproximar? O que você vai falar? Então aqui eu vou te dar dicas práticas para isso. Porque o grande problema que assola a sua vida, a vida de vocês, é você acreditar que você precisa falar algo extremamente matador para você abrir uma conversa, para você quebrar o gelo. E não. Então tenha em mente aqui que você só precisa quebrar o gelo. Você só precisa de um start. A primeira coisa que você vai falar é só... Imagina, você quer conhecer uma pessoa que pega o elevador com você. O que você vai falar? Qualquer coisa. Qualquer... Pedir uma informação. É falar algo que você observou no elevador. Qualquer coisa para abrir uma conversa. Então é muito, muito mais simples do que você imagina. Agora o que vai dar... O ponto da sedução do envolvimento é como essa conversa vai se desenvolver. Agora para iniciar, você só precisa de um start. E aqui eu vou te dar três formas aqui de cabeça, bem fáceis. Por exemplo, você arrumar um pretexto para pedir uma informação. Nossa, deixa eu te perguntar. Você sabe se tem uma farmácia aqui próxima? Você sabe qual é a próxima aula de física que a gente vai ter depois dessa, né? Digamos, esteja na faculdade. Você sabe quando que vai ser a próxima reunião que vão fazer, não sei o que, né? Um ambiente de trabalho. Então pega e pede uma informação. Outra forma fácil. Oferecer uma ajuda. Então essa mulher está carregando algo pesado. Essa mulher está indo sozinha para o ponto de ônibus. Você oferece uma ajuda? Quer que eu carregue para você? Não, deixa eu ir lá andando que você é perigoso. Oferecer uma ajuda também é muito bom. E uma outra forma super fácil também é você comentar algo sobre o ambiente que vocês estão. Então, sei lá, pegou o elevador com uma mulher e aí vocês estão lá no elevador. Aí tem um aviso sobre uma reunião que vai ter para falar de alguma coisa do condomínio. Na semana que vem você fala, Nossa, você já viu que vai ter essa reunião semana que vem? Então você observou algo do ambiente que vocês estão e você comenta com ela. Ah, eu não sabia que eu resolvi essa pauta na semana que vem. Ou então, nossa, vocês entraram no elevador. Ainda bem que esse elevador está funcionando hoje. Porque ontem, desde ontem, estava com defeito qualquer coisa. Então assim, vê o ambiente que você está, comentar sobre a música, comentar sobre uma bebida. E comenta algo que também está ali aos olhos delas. Também faz parte do campo ali do ambiente que os dois estão. Essas são três formas muito fáceis de você iniciar uma conversa. E agora me fala se você gostou desse vídeo, se gerou valor para você nesse quadro de perguntas e respostas de quinta-feira. E se eu te ajudei e gerei valor para você, então já deixa o seu like aqui. E vai agora também no meu Instagram. Vai lá, larissalencar ou arroba decifrando elas. Já me segue e aproveita para mandar a sua pergunta lá na caixinha. É isso, grande beijo e até a próxima.